Bem, inicialmente a gente pode estabelecer a seguinte ideia global. Cerca de 2 mil cientistas mundiais das fantásticas universidades que nós temos, falam e têm a certeza de que nós já mudamos muita coisa e de que, e aí vem a grande confusão dos céticos, nos próximos anos, 10, 20, 30, no máximo 100 anos. Se tudo continuar como está, os cenários são tristes. Porque as temperaturas vão subir. Sim, mas nós estamos falando em dois zeros. Existe atividade solar de 10 em 10 anos, o sol se dilata. Mas, Enineu, o que eu entendo... Aumenta, expande a energia, diminui. É, nós estamos no fim da terceira era glacial, não é isso? O fim da terceira era glacial. As outras eras, elas não tiveram a influência do homem, porque o homem, na face da Terra, ele está, na forma como nós somos, há 40 mil anos. Agora, se nós... Então, mas veja bem, nós estamos falando em dois zeros, no máximo 100 anos. Os céticos falam 18 mil anos, que será o fim da próxima era. Tudo bem, vai virar uma nova era glacial? Provavelmente, sim. Mas, nos próximos 100 anos, nós temos 95% de garantia de que nós temos que tomar providência. Quer dizer, nós caminhamos para uma era... Porque, Enineu, se nós olharmos em 1800, né, 1800... 1500 e pouco, teve a pequena era, né? É a pequena era. Então, o que que acontece? Em 100 anos, aproximadamente 100 anos, a transformação do meio ambiente na Terra pela ação do homem foi muito maior que em milhares de anos atrás. Então, quer dizer, dentro dessa lógica, né, professor, tudo leva a crer que se continuar tudo da forma que está, como está, se não houver um aprimoramento da gestão do meio ambiente, em 100 anos, o mundo acabou. Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos voltando com o nosso Bancada Rural, aqui no estúdio do Canal Rural, falando hoje de clima, falando de política agrícola, falando do clima em Brasília, falando hoje de todos os assuntos que preocupam os produtores rurais. E aqui conosco, Miguel Daúde, nosso analista econômico do Canal Rural, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, Otávio Melo Alvarenga, e professor Hilton da Silveira, da Unicamp, especialista em clima. Queria comentar alguma coisa, professor? Não, eu julguei que foi tão bem acolhida a ideia de justiça agrária que eu fiquei pensando, vocês são todos favoráveis, então... Não houve contestação. Você está reservando uma bomba para o final e liquidar com o meu sonho de justiça agrária, de direito agrário nas faculdades, como é que é que... Não, eu posso confessar, eu já... Confessar. Eu realmente, o senhor é um dos poucos que defende este tema no Brasil. No qual eu estou de acordo. Aí o senhor pergunta, mas o governo não dá tanta atenção, por quê? Porque tem tanta coisa que o governo não dá atenção. Agora, eu admiro a sua persistência nessa questão do direito agrário, como um outro direito. Mas você admira como um moribundo que vai ser enterrado sem conseguir o que fez, ou admira que é acreditando que a gente deve ter uma justiça agrária especializada? Que vários músicos, né? Juan Sebastião Bach, ele foi descoberto cem anos depois que ele morreu. Ah, não. Quem sabe um dia o direito agrário, o direito agrário reconhecido no Brasil, o senhor será lembrado. Não, eu fico muito feliz, muito agradecido pela lembrança, mas eu não quero glória apóstuma, não. Eu quero uma glória agora mesmo. A glória mesmo. A glória mesmo. Agora eu acho meio difícil, professor. Sim. Não, mas as grandes ideias são assim, o Daúde tem razão, às vezes leva um tempo a amadurecer. Às vezes a sociedade não está preparada para... Daqui a cem anos alguém numa universidade vai estar pesquisando seus livros, vai falar olha aqui, o professor Otávio tinha razão com essa questão do direito agrário, e aí vão lançar já... Parincestos e tal. É. O senhor tem que ser otimista. É, bom, então eu vou sair daqui otimista. São Paulo sempre traz um Elan novo, um programa novo, amigos novos, estou fazendo amizade com um novo aqui, amigo. O seu copo de cerveja, ainda tem meio copo ou só tem meio copo? Só tem meio copo. Então é pessimista. Pessimista? Meio vazio ou meio cheio? É, está meio vazio ou meio cheio? Não, está no meio, está no meio. Meio cheio ou meio vazio? Não, e se vocês me fazem oscilar um pouco a cerveja, oscilando a cerveja a gente vai, chega ao porto, não é? Chega ao porto seguro, ao porto da Justiça Agrária Especializada para resolver tantos problemas, inclusive os ambientais, a Justiça Agroambiental. Professor, eu vou lhe fazer uma provocação agora. Nós temos, por exemplo, uma Justiça Trabalhista, que é uma Justiça Especializada, e hoje não dá conta mais de todos os problemas que nós temos na área trabalhista. Quer dizer, só a existência de uma Justiça Agrária resolveria tantos problemas? Não, resolveria muitos problemas, não estou dizendo todos os problemas, não, não, não. Aliás, o MST está completando 25 anos agora, né? Muito interessante. Eu vi um artigo hoje do Chico Graziano a respeito do MST. O que o senhor acha do MST? A última observação, muito curiosa, o MST proibiu que jornalistas assistissem à última reunião deles. É incrível, né? Democrático, né? Assas!